Quando o sol esquenta a superfície da terra, bolhas de ar quente são lançadas na atmosfera. À medida que o chão vai esquentando, essas bolhas se intensificam e formam grandes cilindros, as térmicas. São elas que, quando carregadas de umidade, formam as nuvens. O voo livre utiliza a energia das térmicas para ganhar altura e continuar se deslocando. Para cada metro de altura perdido, o parapente se desloca a 10 e a asa delta 15 metros para frente. São planadores que navegam por centenas de quilômetros pela atmosfera. O vento é um aliado importante. Ele aumenta a nossa velocidade e organiza as nuvens em linhas, formando grandes estradas para nós voadores. O vento é um aliado importante. O vento é um aliado interessante.